Olá, o Habitat está no ar. Hoje nós vamos contar a história da família Meuler. Nós fomos até a cidade de Salvador do Sul conhecer as agricultoras que através da produção de panificados caseiros tem se mantido no campo gerando renda para duas gerações de produtoras rurais. O programa está no ar, fique conosco! Há mais de 180 anos, os alemães iniciaram a imigração no Brasil. E na bagagem, além de poucos pertences, trouxeram hábitos e receitas que foram passadas de geração em geração e inseridas na culinária brasileira. No Vale do Caí, o município de Salvador do Sul recebeu imigrantes em 1855. E a herança deles ainda é muito presente, principalmente na gastronomia. A gente começou pequenininho, né? Começamos a fazer feira. A primeira feira foi em 10 de julho de 89, ali perto, ali em Salvador. Depois, um pouco mais tarde, a gente construiu uma casinha para os feirantes, né? Entre 10, 12 famílias. E daí, agora desde 92, nós estamos ali no Parque Municipal, nas casinhas comunitárias. Ali temos forno, forno à lenha. Fizemos feira em todas as terças e todos os sábados. Nas localidades do interior, por exemplo, o fogão à lenha é um dos utensílios comuns nas residências. Deles, saem a produção de cucas, pães e bolachas, como os feitos pela família Meurer, que moram na localidade de Campestre Baixo. É aqui que as mulheres da família preparam os quitutes que vão ser vendidos nas padarias do município e em feiras que a agroindústria Colony Backhouse participa. Eu sempre digo assim, quando o comércio tem que começar pequeno, tentar crescer devagarinho. É o que a gente fez, né? Foi difícil do começo, continua difícil, com dificuldade, mas isso não tem nada a ver. A gente trabalha, luta, a gente tenta manter tudo, tudo em dia, né? Os alvarás, tudo o que a vigilância exige, tudo o que eles pedem, a gente faz, né? A gente faz o máximo possível, bater a coisa em dia, né? Para não fazer nada errado, né? Isso tem que ter, tem que ter higiene, tudo o que eles pedem, tem que ter, né? Isso é o principal. O principal é trabalhar, tem que trabalhar, tem que ter serviço e tem que adiante. A agroindústria familiar assumiu uma significativa importância no espaço rural como uma estratégia capaz de agregar valor aos produtos agropecuários. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor é responsável por 33% do Produto Interno Bruto, o PIB. Isso é resultado do trabalho de agricultores, como, por exemplo, o casal Meurer, de Salvador do Sul. A história deles poderia ser semelhante de tantos outros pequenos produtores rurais, se não fosse a vontade de deixar para as filhas um negócio que gerasse renda e que não as tirasse do campo. Começamos pequenos, assim, a gente fazia pouca bolacha, assim, no fogão a lenha, nós começamos, né? Assim, no forninho do fogão a lenha. Depois compramos o forninho elétrico, mas agora temos tudo, assim, tudo construído, tudo como pede, tudo como tem que ser por lei, né? A gente tem tudo, assim, construído. E as filhas realmente gostaram, né? Antes de nós construiríamos, a padrinha, perguntei para elas se iam assumir, porque, a parte, tá, eu não desisto também, né? Mas elas, assim, me ajudaram e não pegaram outro emprego muito, né? Para ajudar em casa. Eu acho que em casa sempre a coisa melhor que tem. Até 2003, o processo de produção dos panificados era feito de forma artesanal e comercializado nas padarias de Salvador do Sul. No mesmo ano, os agricultores construíram o prédio que abriga a padaria colonial Colony Backhouse. E, a partir daí, a participação em feiras e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido começou a chegar até as Milder. Quase não dá pra, assim, não tem como, em palavras, falar o que a gente sente, o que a gente tem aprendido. É tudo, é tudo novo. E cada feira a gente conhece outras pessoas, outros lugares. Eu não cheguei aí, tipo, fora do nosso estado, mas minha irmã já foi, a gente já fez feiras em outros estados. Em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Isso é só tudo aprendizado, né? No próximo bloco, vamos ver como é realizado cada etapa da produção dos produtos caseiros na agroindústria Colony Backhouse. Nós já voltamos. Tchau, tchau.